Na pelada eu recebi um bolão, sem goleiro acertei travessão A galera quis me zoar, entrei no Youtube e mostrei pros irmão Gosto que até minha avó ia fazer, no vídeo um monte de craque é perder Na sequência eles deram risada e falaram Neymar Logo você? Ficou só ele o gol aberto e só faltava empurrar ela E subiu, bateu na orelha dela E saiu, bateu na orelha dela E subiu, bateu na orelha dela Ficou só ele o gol aberto e só faltava empurrar ela E saiu, bateu na orelha dela E subiu, bateu na orelha dela E saiu, bateu na orelha dela E subiu, bateu na orelha dela Depois do futebol do domingão, Lorenzinho isolou um bolão Ele entrou no fute paródia, faltava da ruindade e mostrou pros irmão Quando a zica sente de poder, até mesmo um craque ela pode deter Na sequência eles deram risada e falaram Cristiano Logo você? Logo você? Logo você? Logo você? Logo você? Ficou só ele o gol aberto e só faltava empurrar ela E subiu, bateu na orelha dela E saiu, bateu na orelha dela Foi só ele o gol aberto e só faltava empurrar ela E subiu, bateu na orelha dela E saiu, bateu na orelha dela Foi só ele o gol aberto e só faltava empurrar ela E saiu, bateu na orelha dela E subiu, bateu na orelha dela E saiu, bateu na orelha dela E subiu, bateu na orelha dela Obrigado.